Bom gente, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês a erva botão. Muita gente não conhece. Então eu tenho bastante aqui na minha horta que eu pranto pra consumo, mostrar pra vocês como é a florzinha dela. Dessa forma aqui ó, umas pétalas bem fininhas, pequenas. Por que erva botão? Porque depois que a espétala cai, ela dá essas sementes aqui que fica parecendo um botão de paletó. Ela serve pra qualquer tipo de infecção, ela serve pra intoxicação, alergia, envenenamento, né? E pode fazer assim, usar ela fresca, tirando o sumo dela e consumindo o chá frio. E é bem fácil. Aqui vocês quebram aqui ó, vocês vão ver que ela vai escurecendo, tá? Ela vai ficando escura. E quando você soca ela pra tirar o sumo, ela fica um verde meio que esmeralda, tá bom? Então tá aí a erva botão, pra quem não conhece, tá aí a dica aí de Fátima Ponte.